Cara, e das letras de vocês, o que vocês falam aí? O que que tu acha que a galera do Sul aqui se identificou? É a violência urbana? É a omissão do governo pra esse caos? Qual é a cabeça ativa da galera aí? Pô, acho que com certeza a cabeça ativa, né? Pensante que gosta de fazer fumaça, fumaça, fumaça. Mas, 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 mas... Não, bagulho, é pra censurar. Vim, tu vai perguntar pro filha da puta que tem dread há 10 anos, meu irmão? Porra, que chacinho aqui, né, pai? Vim, meu irmão, essa porra aqui é um só, maluco. Isso aqui é um só, meu irmão. Tá vendo? Filma aqui, filma aqui, filma aqui, filma aqui, ó. Aí, meu meto, acho que a galera aqui do Sul se identifica com o som de vocês aí, é... Quando fala da violência urbana, quando fala da omissão do governo ao caos, é a da cabeça ativa da galera aqui. Pô, cara, é uma mistura dos três, tá ligado? Porque a gente fala da violência urbana, mas... da forma que a gente vive essa urbanização violenta, tá ligado? A cabeça ativa é a ferramenta de cada indivíduo, tá ligado? Acho que junta esse bagulho todo, irmão. Nego vê que envolve tudo, mano. Vê que envolve a atitude do skate, vê que envolve a atitude de tu bater o pé no bagulho, subir no palco e passar tua mensagem, tá ligado? Tá ligado, tá ligado? Tá ligado, tá ligado? Se identificando porque tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tudo tem meio termo, tudo tem 50% disso, 50% daquilo. Sempre vai ter gente que também não vai gostar, sempre vai ter um pra falar que esses caras tão falando merda, tão falando droga, sempre vai ter, mano. E, pô, o que eu tenho a dizer também a essas pessoas, só pra parar pra ouvir, tá ligado? O que a gente tem realmente a dizer, mano? E se não gosta, não escuta, só isso também, tá ligado? Porque tem quem gosta. Qual é esse time, irmão? E, mano, o que que tu acha que vai ser, Jack Spare? Vai ser um porradão também. É, Jack Spare. Ó, vou apresentar aqui DJ Papato, torcendo todo não, o cara é produtor, não é DJ não. Ó, meu, mano, chama o cara de DJ não, senão a porrada é bom. Boladão, o amigo fica boladão, DJ não, isso aqui é produtor. Eu não sei porquê as mulheres do sul são tudo gostosas. Eu não sei porquê que eu ainda sou caçado pelo mundo inteiro. Não sei porquê que é frio pra caralho, mano. Eu não sei o porquê de não saber o porquê. Eu não sei porquê. Os políticos só roubam e não são presos, continuam nessa mesma merda. O país tá foda. É que foi falha da pílula mesmo, pílula mesmo. Recreio dos Traficantes Os problemas são constantes Tirania, burguesia, isso é tudo coincidante A lei não é importante, a polícia é ignorante Dando o bote errado quando ninguém tem flagrante Enganados pelo seu próprio informante, o mandante Abre o olho da minha que não tem iniciante Hoje o levante, cante, passe adiante Viver no inferno de Dante Recreio dos Traficantes Chegou o Cone, galera! Chegou a hora! Sem mais delongas! Cone Criu em Porto Alegre! E aí, galera, como é que tá essa espera? Vai quebrar tudo ou não vai? Pô, destruiu essa porra aí, irmão Tava louco pra destruir isso, caralho E o ninja? Fala, ninja! Quem tá esperando? Vamos quebrar tudo? Quebrar a porra toda Você achou que eu tava morto, caralho? A galera tá esperando lá dentro Todo mundo tá gritando Cone, Cone, Cone Vamos representar ou não vamos? Tá ali, caralho! Tá ali! Todas! Cone, Cone Fundo banido e bandido, arrequendo o cabeça pra fugir da mira Admitendo o momento se cala de mira que o jogo não vira Cuidado com a mina até réis, meu vídeo desaia na pista Que que tão mais rima metralha até viva restrita que pira na brisa sem ver Respira, acredita na inteira da soberania do ponto Do jeito que eu vi, nunca imagino, o governo é um escravo Sua forma de mandar caô Perfeito, uma miséria nas feras, não apura amor Fira língua, caótica, ódio, móvelha gosta, semelhos olhos Só pôs de petróleo, não tolho, só no chute, suco pra rito Sobe, colo com os olhos, pedra, não ósse Quero no seu grau, serviço, eu durmo, claro, por causa Se faz o costume melhor, é você Para nós, seus óbvios troços, ainda querem falar de bom motos No modo de agir, sim, de flor de jardim, de indivíduos Que é certo, ter rumo, não pode, querem qualquer, sem tradição Mas nunca comendo, alimento, a qualidade, uma idade, uma idade pro esposa Arroz da copa, flor do mundo, não é nada, não é a flow Pode ser um boelinho, não tô, pode pensar melhor no mundo Esfu a morda Esfu a morda Mas eles nem querem saber o que eu faço aqui Querem que todas as formas nos destruir Como a Fenex, das lindas eu morrer, eu sujei Emagronar, a sua folha vai cair Mas eles nem querem saber o que eu faço aqui Querem que todas as formas nos destruir Como a Fenex, das lindas eu morrer, eu sujei Emagronar, a sua folha vai explodir Por vida, por que tu és assim? Sofrendo, tendo isso, apaiado até o feio Se ele é meu DIN DIN, é mais sempre um ganho do gokei Importado sim, vira pro Paris DIN DIN, me desam na água, não tem champanhe Com 88, 51, vou para o chão Igualzinho, Sansão, tiraram meus cabelos Mas ainda tô pra força, porque eu sou verdadeiro Brasileiro da raça, revolucionário forte Forneço a minha mão e tu já quer levar meu praça E dentro seu porto nem maneiro deles Nunca falta queimadão na ponta De tanto formar as ponta ou dos cana-cana Colatão, cusprego a corrada lombra Maré canela, valor de jovem no rio de loutra Entre coma, toma bomba numa R1 Tu monta, batida e tranque com roda Tua cabeça fica tonta, fecha a conta Mão de ouro, sou de panzeira, tô com a garra de tazeira Ponta do dedo amarela, fela Na erva, galera de santela, virão, favela uma vela Na roda, treinando roda, procendo com duro é forte Toma o impido de água, vestindo roupa de box Sai para o meu esforço, loja Viajo pro coffee shop, coffee, coffee, tosse Panela de ácido enorme Mas eles nem querem saber o que eu faço aqui Querem que em todas as formas nos destruem Como a Fênix Nas cidades eu vou rir, eu sou de evaporar Com a sua fúria vai cair Mas eles nem querem saber o que eu faço aqui Querem que em todas as formas nos destruem Como a Fênix Nas cidades eu vou rir, eu sou de evaporar Com a sua fúria vai explodir Fatos amargos, fatos passados e argumentados Fatos abstraídos na queda do réu primário Desorientado e trocado na briga Suspirando o inimigo verde Tô banindo, agindo disso Negativo e no vai ter os podes Novo, lendo velho, viço Vem cheio de seu vazio Praticando terrorismo feitiço Não tem como me iludir Que esse bando de caô Esse verso tenta fuso do lado Desespero e não reterrou Peço por favor Reflexão do dia de fazer seu questionamento Eu não entendo Mesmo vendo, mesmo tendo E mesmo sendo desenvolvimento Vida lento Tanto tempo a todo momento Tendo certos acontecimentos O que se faz é lento Já é problema verdadeiro É a união de coração Sem interesse que eu não vejo Vagabundo eu tô cobreiro Mas eles nem querem saber O que eu faço aqui Querem de todas a fama nos destruir Como a Fênix Nas cidades eu vou rir Eu sugiro abandonar Com sua fúria vai cair Mas eles nem querem saber O que eu faço aqui Querem de todas a fama nos destruir Como a Fênix Nas cidades eu vou rir Eu sugiro abandonar Com sua fúria vai cair A zona sul é deles A zona sul é nossa A zona sul é nossa A zona sul é deles A zona sul é deles A zona sul é deles A zona sul é nossa Olha só o recado pra vocês O holocausto neural sintetizando O ato experimental Vinhoma O holocausto neural sintetizando O ato experimental Vinhoma O holocausto neural sintetizando A pressão desce Cascuda Quem vira garoto maroto Por sua responsa Alimenta o vício É o temperinho do capiroto O zigoto se teca direto pro esgoto Surtado maluco maior de 18